Salve, salve! O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição. Mais de 6 mil cavaleiros e charreteiros no desfile pelas ruas de Americana. Divina Betalha recebe o título de cidadã americanense. História e tradição na queima do alho do Vila Escambu. O aniversário de 15 anos em Clima da Copa do Mundo do jovem Nicolas Morando. E a festa do peão boiadeiro de Americana termina com um público de 245 mil pessoas. Agora, no Tudo Up. Transcrição e Legendas Pedro Negri E o meu look deste programa já faz parte da nova coleção da Enzu Men's Wear. E se o almoço é com estilo, a boa pedida é Bram Maria. E o Tudo Up foi conferir as delícias do cardápio. Texturas, cores, sabores. Para os paladares mais apurados, duas sugestões para deixar o seu almoço ainda mais up. A salada beer crocante e a picanha carreteiro executiva. São pratos diferenciados para quem procura sustância ou uma refeição mais light. A salada beer crocante, por exemplo, é preparada com rúcula, alface, tomate, cenoura ralada, milho, ervilha, queijo, palmito, batata palha e frango grelhado. O toque especial é o molho rosé à base de cerveja, ideal para quem busca uma refeição mais saudável. Já a picanha carreteiro executiva é grelhada, acompanha arroz de carreteiro e torresmo. Perfeito para um almoço com mais sustância. E tem mais, a Bram Maria possui um cardápio para todos os gostos. Divina Bertalha, ex-vereadora e grande incentivadora da cultura e dos artistas regionais, foi agraciada com o título de cidadã americanense. Projeto de lei de autoria do vereador Tiago Brock. Conheci a Divina aqui na Câmara Municipal, o seu jeito de atuar, os seus trabalhos sociais. E a Divina realmente é aquela pessoa que entrou na política para fazer a diferença. Eu sinto muita falta da Divina aqui na nossa Câmara Municipal. E eu não poderia deixar de prestar essa homenagem, uma justa homenagem, para realmente uma americanense, hoje, com o título de cidadã americanense, que fez muito pela nossa cidade e tem uma história muito voltada na educação, na cultura. E é realmente uma mulher que a americana gosta. Então, hoje foi uma noite especial aqui para a gente fazer realmente essa homenagem justa à Divina Bertalha. É desconfortável quando eu penso que essa não é a minha diretriz de vida. Eu, pelo contrário, gosto de fazer homenagem, gosto de destacar as pessoas, gosto de fazer ofertas, mas é inegável que alegre o coração, a carinha, a alma. Eu me sinto muito feliz, porque realmente eu me sinto americanense. Até o Aloysio Brinca, eu sou mais americanense que ele, porque eu canto o hino, eu conheço os bairros, eu conheço as pessoas, sei as dificuldades, sei o que precisa, o que não precisa, mas de coração mesmo, eu sou americanense com coração. Eu vim para a Americana por amor e continuo aqui por amor à cidade. É uma alegria enorme, muito contente, muito feliz. Até porque eu, mais do que ninguém, sei o quanto ela gosta da Americana, o quanto ela se interessa por isso. Desde os idos de 1985, quando a gente começou a vir para cá, as tuas vezes, ela sempre sentiu um contato, um carinho muito grande pela cidade, e essa coisa foi crescendo, ela foi conversando com as pessoas que moram na cidade. Eu sou cariobense, ela começou a ouvir as histórias de Carioba, que são muito ricas, e se preocupou a ponto de desenvolver, fazer um livro relatando as histórias de Carioba. Um sentimento muito feliz, mento, muito contente. Emocionado até de estar com todo mundo aqui, os amigos da Divina, que são meus amigos também. Então, a minha opinião é uma opinião que reflete um encantamento, uma coisa muito gostosa. Ver a Divina, nascida lá em Minas Gerais, lá em Anicuns, vir para a Americana, através de minhas mãos, que eu tive uma sorte danada nessa história toda, estar aqui em Americana, sendo agraciada com essa honraria de cidadã americanense. Isso é muito legal. Mais de 6 mil cavaleiros, troles e charretes tomaram conta das ruas de Americana no tradicional desfile dos cavaleiros, organizado pelo CCA. A população saiu às ruas e vibrou com a cavalgada. Depois, a agitação rolou no recinto da festa, com churrasco, comitivas e muita música. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gato berrando, sabia cantando no jiquitibá. Por Nossa Senhora Nós estamos há 28 anos nessa disputa aí. Nós temos uma equipe que nos ajuda, inclusive vocês da assessoria, o pessoal que trabalha comigo, não é eu sozinho, é todo mundo trabalhando junto. É muito importante e muito gratificante. Esse percurso vai sair daqui praticamente às 11 horas. Nós vamos entregar o troféu ali entre o Cacheta, ali no posto, e até ali. Nós vamos entregar o troféu. O padre tá lá pra benzer, correto? E ali nós vamos encerrar o desfile ali. Só que quem quiser ir até o recinto, ele pode ir lá que o pessoal tá fazendo churrasco normal. A festa é lá nesse churrasco do desfile. A média são 6 mil cavaleiros participando entre charretes, troles. E a gente tá com um dos organizadores aqui, o Mosna. Mosna, 28 anos de história. Como que é participar desse desfile e ajudar a organizar tudo isso? Olha, é muito bom, muito gratificante. Ainda a gente que gosta. Vem no sangue mesmo. É muito bonito, muito bom. É isso aí, ó. Vamos continuar dando uma andada por aqui. Tem mais diretor. O Cal Lar. Vamos ver aqui. Cal, como que é participar desse desfile? Você que é um dos precursores, 28 anos. Ah, pena que tá anunciando que já é o último, né? Vamos ver se consegue ir pro ano que vem alguma área aqui dentro da cidade. Só pra não parar o tradicional, né? Que o desfile faz parte da festa. O que você acha desse desfile aqui em Americano? Bom, bom. É bom porque é bem organizado. A charrete é sua tradicional? Como que é? Não, pra desfile, passeata e romaria. É gratificante participar desses eventos em que é um evento muito bonito no Brasil. A festa de peão. E é sempre bom ter a presença do padre pra que possa estar abençoando as pessoas. Que as pessoas não possam esquecer de Deus, né? Que em primeiro lugar, ele é o criador de tudo. E é ele que nos dá a sabedoria pra que possamos organizar essas grandes festas tão bonitas como é a nossa festa aqui em Americano. Após a cavalgada, tem também um tradicional almoço que é preparado pelo nosso engenheiro culinário, João Carlos Figueiró. Figueiró, o que você preparou dessa vez? Então, ano passado nós fizemos um cardápio diferente, né? Teve um churrasquinho, teve porco. Em função do tempo que mudou a data, a programação do desfile, a diretoria optou em fazer um prato só. Então, fizemos uma feijoada e vamos servir pra vocês com muito prazer. Tudo que você prepara tem um segredinho especial, é no sabor? É, a feijoada, por exemplo, isso aqui que você tá vendo, é uma laranja fatiada, vários pedaços, cravejado de cravo da Índia, que dá um gostinho, um sabor diferente. Cada um, cada chefe tem uma maneira de fazer. Fora a sapecada de alho que a gente dá, a salsinha e tal. A pimentinha tem uma pimenta, fora o que tem na mesa, porque nem todo mundo gosta da comida picante. Então, na mesa, quem gosta mais se serve, aí é a cada gosto do freguês. Já não é o primeiro ano que a gente veio, então é tradição pra gente, onde tem o desfile a gente tá junto. Pra gente é um prazer enorme, é sem palavras. O que que rola na comitiva, quando vocês se reúnem? Graças a Deus, é uma família, amigos que vão virando irmãos, né? E aqui a gente se reúne pra dançar, beber e se alegrar. Isso é o que basta. Bom, enquanto a agitação está rolando, é ele que tá se dando uma t-chefe. Como que é fazer um churrasco pra galera? Nós tamo aqui fazendo um churrasquinho, curtindo aí a festa, tudo legal, chique e bacana aí. Todo mundo na paz, harmonia aí, tá tudo certo. Divulgação com um estilo e destaque, quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, tem história e tradição na queima do alho do Vila Escambu. E também o aniversário de 15 anos do Nicolas Morando em clima de Copa do Mundo. Já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho